Nesse vídeo, a cada XP que eu conseguir, eu vou me transformar em personagens diferentes E pra isso eu vou completar desafios muito divertidos, então, bora! O primeiro personagem que eu virei é esse minhupila, mas ele não tem poder nenhum Mas aqui na frente tem uma loja de XP E essa loja vai me ajudar a conseguir mais XP pra me tornar personagens mais fortes É, olha só, eu queria me transformar num personagem mais forte Aqui eu tenho um livro, e aí nesse livro aí A gente diz como é que você tem que fazer pra coletar cada XP e conseguir mudar de personagem Pelo que eu vi ali atrás, a gente tem o level 1, que é 1 a 30 XP, 40 a 100 é o level 2 E até 500 de XP, a gente chega no level 3 Então o primeiro desafio é coletar 5 de XP pegando carvão Mas peraí, isso aqui é coisa de XP, né? Eu consigo pegar XP com isso aqui, é muito mais fácil Cadê Mega Faca? Pega a faca, pega a faca Não, pera, pera, tá, vou morrer, vou morrer, meio coração Provavelmente aqui dentro deve ter carvão e ele vai me dar o último XP que eu preciso Aí, só mais um carvão acho que eu consigo, mais um Boa, consegui 5 de XP Agora eu saí de Opila Bird Mini pra Opila Bird Grande Segundo desafio do Skib de Toilet, eu preciso 10 de XP Ajudando os Cameramans a derrotar as privadas Um Skib de Serra Mutante e um Skib de Toilet normal Parece que os Cameramans estão tentando derrotar ele Mas é claro que com a minha ajuda vai ser bem mais fácil Deixa eu cair em cima desse aqui que tá parado Tudo meio primeiro Que isso? Oh, peraí, esse daqui tem poder, esse daqui tem poder Não, 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 não Mas aí é injusto Afasta de mim Isso, bora, bora Nós três lutando contra eles, a gente é mais forte Você acha justo isso, né? Beleza, boa, boa mesmo Aproveita que quando eu subi nessa árvore você já era Para de ficar voando igual um tontão Ah não, véi, isso é injusto Ih, vai, tá quase Aí, consegui derrotar ele, boa Me tornei um Skib de Toilet Mutante Agora eu tenho o laser Literalmente eu solto o laser pelos meus olhos Consigo voar E aí, vendedor? Eu quero ver você não me dar esse XP agora, seu tonto Sai, coisa muito da hora, olha isso Eu consigo desintegrar o porquinho com uma... Toma, ovelha Caraca Mas tudo bem Eu tô me divertindo muito sendo o Skib de Toilet Realmente já é um personagem muito melhor Só que agora eu quero o próximo Eu consegui o próximo que é o Sonic Eu preciso 20 XP batalhando em uma corrida comigo Como assim comigo? Uma corrida comigo Que porcaria é essa? A gente vai correr de moto? Você não é o Sonic? Só porque eu sou o Sonic eu tenho que dar pé? Na minha contagem Um, três Tchau Isso é roubo Pera, 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 pera Seu ladrãozinho Cheguei É muito engraçado o Sonic Olha o jeito que ele tá, vai Ai, difícil isso aqui, hein? Ai, consegui Passei, passei Pra onde é que você foi? Tô aqui, olha pra trás Ah, eu tô ganhando Ai, eu vi, seu ladrão Ai, ganhei Ainda bem que eu ganhei Cheguei já Cheguei, ó Eu consigo trocar minha vitória Por 20 de XP E eu consigo me tornar o Sonic Só que agora Eu sou rápido de verdade Olha isso O nível dois E se eu quiser correr mais rápido ainda O nível três Vamos apostar uma corrida agora Mas tudo bem, vamos lá Eu quero saber qual é o meu próximo poder Que eu tô gostando disso Ah, agora é o nível dois Eu acho que você não conseguiria Porque você é muito fraco Deixa eu ver qual que é Ah, PJ Pug É Pillar Consiga 30 de XP E uma caça de ossos Ah, beleza Tá, tem alguns outros personagens aqui Que eu vou evoluindo até o nível 100 Perfeito, então Nessa parte colorida Quem achar cinco osso Ou mais vence Tá, beleza Cinco osso Vamos ver Vamos ver o segundo andar Tá bom, achei um osso Tá, tá, tá Tem outro ali Dois Três Não, o quê? Três Tá louco Porque você achou três Achei quatro Quatro Falta só mais um Se eu achar o cinco eu ganho Aqui, aqui, aqui Achei, achei, achei Cinco osso, ganhei Mentira que você achou Aonde? Um, dois, três, quatro, cinco Viu? Cinco Um, bati e ganhei PJ Pug É Pillar ladrão Ah, olha aqui Tem um dentro da árvore Eu vou conseguir 30 de XP Beleza Vamos ver qual que é o próximo Que falta Blue Consiga 40 de XP Esconde e esconde com o Blue Essa daqui é a vila do Blue Duas, uma bom de Rainbow Friends Eu posso me transformar nessa caixa Igual Rainbow Friends Fazendo isso eu consigo me esconder Em algum lugar dessa vila Ele vai ter pra me combater Como caixa Um stick Quando ele bater em mim Eu vou bem longe Então é, não tem nem como eu escapar Agora você vai fazer a contagem Do esconde e esconde Pode bater na coitada, vaquinha? Aqui não é nessa casa E agora conta até 10 Que eu vou me esconder Vai, conta Deixa eu dar uma escondida É boa aqui, hein Se eu fosse uma caixa Onde eu me esconderia? Não, pera, pera Ainda não Não, não, volta Desde o início Eu acho que se eu me esconder assim Vai parecer que eu sou isso Então, acho que aquele não me acha Ai, que susto Você não tinha me visto? Ai, que susto Eu assustei o Blue De verdade Oh, fecha os olhos de novo Vou contar de novo Voltei Eu morfei agora Uma pedra Ou seja Eu parei de ser caixa E vou fingir que eu sou uma pedra Pra trollar ele É, eu acho que... Pode Caraca, velho Quase que você me pegou Sinto que você tá saindo do lugar, hein Não tô saindo do lugar Ó, tô te vendo Você tá em cima da montanha Tá frio Frio Se você passar... Quente Nossa, nossa Muito, 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 muito Caraca Ai, ai Muito quente Muito, muito, muito Ah, frio Ai, cadê 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 Você morreu de queda Então é isso Eu ganhei Gente Eu me transformei no Blue Eu preciso me transformar no Jumbo Josh E pra isso eu tenho que fazer o que? Eu tenho que batalhar com ele? Só isso Então se eu for batalhar com o Jumbo Josh Vem aqui Vamos batalhar O problema é que o Jumbo Josh é bem fortinho Que isso? Pô, não tem graça também O Jumbo Josh tem uma mãozona forte nessa E aí ele consegue... Não, pera Volta pra batalha Não, não vou voltar não Ai, eu vou morrer Nossa, velho É muito difícil voltar com o Jumbo Josh Em primeiro lugar Olha o tamanho dos braços Desse bicho verde É o braço dele Não tem como, não tem como Eu tenho que pensar em muita forma Calma Tchau, Jumbo Isso, bom A motinha tava aqui Tá, eu acho que eu já tive uma ideia Pra derrotar esse Jumbozinho Porque assim, vamos ser sinceros, né Não vai ter como eu bater de frente com ele Porque o tamanho da mão dele Me mata muito rápido Agora coloca isso daqui E é só tampar tudo E pronto Ah, mas o Jumbo Josh nunca vai cair ali dentro É óbvio que ele vai A diferença entre essa grama e essa grama É que uma grama é fake E a outra não Volta aqui, seu fujão Você fugiu da batalha? Ah, eu usei a moto Você tem esses braços fortes Você quer que eu faça o que? Eu lutar com você Olha o tamanho da sua mão Mas esse é o objetivo É, eu sei Mas você nunca vai me pegar Sabe por quê? Achei Achou o quê? Me achou? Faz isso não, faz isso não Vem, seu ruim Vem Ah Ai, vou morrer Você fica aqui Seu otário Ai, derrotei Jumbo Josh Ah, então parece que o senhor perdeu a batalha Eu trollei pro nível 3 Pra me transformar em outros personagens Porque Esse aqui é o próximo nível E tem mais 3 desafios Deixa eu dar uma olhada nele Vamos ver Figur Consiga 200 de XP nas portas certas É, como assim porta certa? Eu não entendi Porta do quê? O Figur é do Doors O Doors é porta Doors É aquele joguinho lá Cada porta tem uma porta certa e uma porta errada Tá, então abre aí Deixa eu ver Abre ali, deixa eu ver Vai lá Vai lá, pode ir Pode ir, você tem que ir E se eu quiser abrir todas e ver qual que é certa? Ah, tudo pedo Eu vou escolher essa daqui Vamos ver Você perdeu uma das 3 vitas Você só pode errar 3 vezes Qual das 3 portas agora que você vai querer escolher? Essa? Tá, tá certa Tá, mas o que acontece é morrer tipo mais de uma vez No caso, mais de duas Se você perder aqui, você perde o desafio todo Tá bom Próxima porta Ai, eu não consigo É essa? Ai, tá Acertei, acertei, acertei Eu vou ir direto Acertei? Ah, é essa? Pera aí Tá certo isso? Ai, não Tá certo, tá certo, tá certo Próxima do Fred Eu gosto bastante do Fred Se não existe um microfone do Fred Como assim encontrar o microfone do Fred No próximo desafio? Eu perdi meu microfone do Fred Eu preciso encontrar ele Por favor Perdeu aonde? Na pizzaria Mas, é Pergunta rapidinha Eu sou o Figur, né? Eu quero saber aonde que fica essa pizzaria Essa é a pizzaria Então, é Fala pra mim Qual que foi a última vez que você viu o seu microfone? Uma coisa eu sei Você canta aqui em cima no palco Você anda de patinho? Não Ah Não que eu lembre Você já foi na piscina de bolinha? Não Que eu lembre Você vai na cozinha? Lá eu vou, lá eu vou Tá, então talvez esteja em alguma gaveta Alguma coisa do gênero Não que eu lembre Olha ali Micrômetro Eita Pega esse seu microfone logo E uma coisa da hora É que assim Esse microfone ele é usado pra cantar Correto? Vem aqui Usa esse seu stick de repulsão em mim Quero ver Ai Eu amo esse microfone de cantoria do Fred Que ele tem notas musicais E tipo assim Ninguém bate de frente com essas notas musicais do Fred Porque ele canta muito bem Pera aí, deixa eu ver Porquinho Toma O próximo desafio que a gente tem que fazer agora é Uau Podemos começar nossa batalha, por favor? Ok então E vou bambam Pra ser uma luta justa A gente vai ficar nessa arena E cada um vai ter o mesmo item pra batalhar Sem... Tipo assim Porque é Se eu fosse batalhar com você Com todas essas habilidades que eu já consegui até agora Você provavelmente ia perder Porque eu tenho uma arma Eu tenho um stick de repulsão E melhor ainda Eu tenho o microfone do Fred Que é muito forte Então Se você não parar de usar esse stick Eu vou batalhar injusto também E aí você vai perder Usa só o que a gente recebeu Que é a nossa armadura de diamante E a espadinha Vem Pronto Você vai usar o stick? Para Para que isso mata Então Isso mata Se o stick não mata não, né? Outra maçã Eu te dei só uma Não Eu não comi maçã Tô comendo aqui Calma Ixi Para Para de usar esse stick De safado Vai morrer, viu? Vai morrer? Para de comer maçã Se ladrão Não é maçã não Eu não tô comendo maçã Tô comendo cenoura E eu sou o Batman Ai Ganhei Não mandei roubar Você come umas 5 maçãs Eu não tenho mais nenhuma Agora sim Eu tô com 500 de XP E você? É só um vendedor Sai Pode ir embora E agora eu vou fazer o que eu sempre quis Roubar a sua loja Já que eu consegui completar todos os desafios Eu tenho esse direito Eu tenho esse direito